A saudade se passou-lhe o peito como uma lança e logo brotou sangue e água. Aquele que viu estas coisas é que dá testemunho delas e o seu testemunho é verdadeiro. E ele bem sabe que diz a verdade para vós quererdes também. Senhor Jesus, nestes dias sagrados do mistério pascal, renovai em nós a alegria do nosso batismo. Contemplando a água e o sangue que escorrem do vosso peito, ensinai-nos a reconhecer de que fonte é gerada a nossa vida, de que amor está edificado a vossa igreja, para a qual esperança nos escolheste e enviaste a partir, a partilhar com o mundo. Aqui está a fonte de vida que lava todo o universo, jurando da chaga de Cristo. O nosso batismo...